Olá, mais uma vez eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, tá? Hoje estamos aqui em Anjos, né? Vamos tentar começar a mostrar onde nós paramos ontem, né? Nós paramos o nosso vídeo aqui em Anjos, tá? Onde nós paramos ontem, ok? E hoje vocês estão comigo aqui no meu canal para nós continuarmos a nossa caminhada, tá? Hoje nós vamos iniciar em Anjos, antes nós viemos de Corroios e paramos em Anjos E hoje nós vamos iniciar em Anjos e vamos continuar a nossa caminhada, tá ok? Você já fique com a gente, dê o seu like e nos acompanhe, tá? Olha para você ver onde nós paramos ontem, tá? Vou só dar uma captada aqui onde nós paramos ontem, tá ok? Olha, vocês viram isso no outro vídeo, tá vendo? Olha que legal! Essa rua onde nós paramos, tá vendo? Legal! Vamos, né? Só para nós, até para recapitular, né? Ah, tá vendo? Que legal! Nós paramos aqui ontem E vamos continuar a nossa caminhada hoje, tá? Estamos aqui na estação do metro em Anjos, tá? E vocês fiquem com a gente e nos acompanhem Vamos continuar a nossa caminhada, né? Para que vocês possam continuar conhecendo aqui em Lisboa, Portugal, tá ok? Vamos, né? Continuar mostrando para vocês Vocês dêem aí o seu like, né? E nos ajuda, tá ok? Vamos tentar fazer o melhor para vocês E vocês dê o seu like aí E nos ajuda Estamos aqui, né? Na estação de Anjos Olha para vocês verem Aqui é a estação de Anjos do metro, tá vendo? Legal! Muito bonito, né? E nós vamos continuar mostrando para vocês E você dê aí o seu like E nos ajuda, tá ok? Então vamos andar andando Que nós vamos mostrar para vocês aqui Vocês não esqueçam de inscrever no nosso canal O canal HM em Portugal E estaremos fazendo o melhor para vocês, tá ok? Vamos, né? Andando aqui na avenida Onde você deseja conhecer E lembrando que vocês podem, né? Pedir o seu vídeo Pode, né? Fazer o seu comentário Que estaremos sempre fazendo o melhor Para vocês, tá ok? Hoje estamos aqui em Anjos Paramos próximo à estação de Anjos, né? E vamos mostrar para vocês aqui, olha Que legal Muito bonito, né? Que legal A janela está abaixo Aqui vocês estão aqui, ó Tá vendo? Que legal Muito legal, né? Vocês estão conhecendo aqui a estação Paramos na estação de Anjos Vamos, né? Continuar mostrando para vocês, tá? Olha Vamos, né? Grava novamente E vamos continuar andando Mostrando para vocês Aqui em Anjos Vamos tentar chegar, né? Até a próxima estação Para nós continuarmos Sempre o nosso vídeo de Estação em estação Para que vocês possam conhecer, tá? Obrigado a todos vocês Que tem nos apoiado E tem nos ajudado Aí, aqui, olha Aqui tem um hotel Tá vendo? E vamos nadando, tá? E vocês fiquem aí com a gente, né? Dê o seu like aí E nos ajude Que estaremos sempre fazendo vídeo De qualidade e de excelência para vocês Obrigado a todos vocês Que já se inscreveram no nosso canal, tá? Obrigado a vocês que estão comentando nossos vídeos, né? Pegou um amigo aí Eu esqueci o nome dele agora, né? Que comentou Que eu errei um pouco o caminho Lá no lugar que eu estava mostrando nisso aí Realmente ele tinha razão Obrigado, tá? Depois, no próximo vídeo Eu falo o seu nome, tá? Obrigado pelo seu apoio, tá? E continue com a gente, tá? Aí um abração para vocês A gente olha para vocês verem Estamos em Anjos Temos uma igreja bonita por aqui, ó Vamos aproveitar e passar por aqui Encontro o sinal Tá dando Para nós conhecermos esse pedaço aqui E vocês fiquem aí com a gente, tá? Vamos mostrar para vocês por aqui Para que vocês possam conhecê-lo, tá? Não esqueça Dê o seu like Ajude, né? A gente, o nosso trabalho Que estaremos sempre fazendo o melhor Para vocês, tá ok? Vamos mostrar por aqui um pouquinho E vocês fiquem aí com a gente, tá? Hoje estamos em Anjos Entramos numa rua aqui Vamos ver se lá na frente É o nome dessa rua Nós estamos em Anjos Centro Nacional de Apoio Na Integração de Imigrantes, tá? Aqui é número 16 Vou ver se eu consigo pegar O nome da rua Em frente à igreja, né? Do lado aqui da igreja Aqui em Anjos, tá? Vou ver aqui Vamos passar por aqui Depois vou mostrar para vocês De outra posição Para que vocês já fiquem sabendo também Onde é Tá vendo aqui, olha Centro Nacional de Apoio A Integração de Imigrantes Tá vendo? Se vocês quiserem saber depois Onde que é agora É aqui em Anjos, tá? Do lado da igreja católica É, vou tentar Mostrar para vocês Tá vendo? Que legal Vamos, né? Tentar atravessar por aqui E tentar descobrir O nome da rua aqui Mas é do ladinho Da igreja católica, tá? Vocês estão vendo aqui A igreja católica Tá vendo? Que legal Ali está o Centro Nacional de Apoio A Integração de Imigrantes Aqui de Lisboa, Portugal Estão em Anjos, tá ok? Vocês precisam de um apoio Não é só chegar aqui E tentar ter uma conversa com A direção Que eles vão tentar Fazer alguma coisa Aqui do lado da rua Palmeira O Centro de Imigrantes Fica na Rua Álvaro Coutinho Vamos ver se eu consigo Aqui, ó Tá vendo, ó? Não sei se vocês conseguem Ver o nome da rua Tá vendo? Essa rua aqui, ó Que fica, né? O Centro de Imigrantes Aqui em Anjos Em Lisboa, Portugal Tá ok? Bom, pra vocês Por exemplo, a pessoa procura Não sabe aonde Estão os Centros de Imigrantes E no nosso canal Vocês conseguem saber Tudo, tá? Então vocês viram, né? Aí os Centros de Imigrantes Vamos, né? Voltar outra vez Só pra tentar Quero falar o nome novamente Da rua pra vocês Né? Porque isso é interessante Rua Álvaro Coutinho Tá ok? Aí você dê isso lá Se inscreva no nosso canal Que estaremos sempre fazendo O melhor Para vocês No canal HM em Portugal Obrigado pelo apoio De vocês, tá? Né? Rua Álvaro Coutinho, tá? Que é o nome da rua Que está o Centro Nacional De Apoio A Integração De Imigrantes Tá ok? Aí vocês estão vendo O local Tá vendo? Quando vocês precisarem Vim aqui E vocês já sabem, né? Do local Onde que é Tá ok? Então vamos continuar andando, né? Vocês já ficou sabendo Onde é O Centro Nacional De Apoio A Integração De Imigrantes Fica aqui Em Anjos Tá ok? Vamos continuar andando E mostrando pra vocês Um pedacinho daqui Depois vamos Continuar Até na estação Para que vocês possam conhecê-lo Hoje vocês estão conhecendo Anjos Os boas de ginásio clube Lá na frente Vamos Depois não vamos tentar Passar lá até Ok? Nós vamos dar Uma voltinha Por aqui Para que vocês possam conhecê-lo Tá? Olha pra vocês Vê onde vocês passaram Uma voltinha mesmo Olha Legal Olha só Muito legal, né? Muito legal mesmo Se você não esqueça Deu like Essa é a rua De apoio Aos imigrantes Tá? E nós vamos tentar Passar por aqui Para que vocês possam Conhecer mais Esse local Nós só vamos nadar Por aqui Que vocês estão conhecendo Aqui Anjos Através do nosso canal Através do nosso trabalho Tá? E você, né? Dê o seu like aí E nos ajude Tá? Aqui está A igreja católica Olha que bonita Daqui a pouco Vamos ficar mais longe Um pouquinho E vocês vão conhecer Vai conseguir ver melhor Esse local Então vamos, né? Depois nós vamos Atravessar a rua E vocês ficam conhecendo O lado de cá Esse aqui é Anjos, tá? E nós vamos Estar mostrando Para vocês Esse lugar bonito Aqui Em Lisboa Portugal Olha para vocês verem Que lugar bonito Está vendo? Que é Anjos Vamos, né? Tentar Virar por aqui Vamos ver se nós conseguimos Pegar A igreja toda completa Daqui Não dá muito Para a gente ver Mas daqui a pouco Nós vamos ver Mostrar para vocês De outra posição Para que vocês possam Conhecer aqui A igreja católica De Anjos, tá? Então vamos Passar por aqui Tá vendo que legal Rua Luiz Pinto Moutinho Vamos continuar Andando por aqui Mostrando para vocês Olha para vocês Verem que legal Vocês estão Em Lisboa Portugal Hoje conhecendo Anjos Tá? É bonito Aqui de Portugal Também E vocês aqui Ficam Por dentro Tá? Aqui já está Na estação De Intendentes Mas nós vamos Vamos mostrar para vocês Agora não Daqui a pouco Passa para outro bairro Mas vamos mostrar Só para vocês Então o que tem por aqui Porque o bairro Que parece Não é muito grande Vamos ver Vamos dar uma volta Por aqui Para que vocês Possam conhecê-lo Tá? Vamos dar uma volta Vamos dar uma voltinha Por aqui Tá? Que vocês possam Conhecê-lo Tá? Vamos virar Na outra rua E vamos Mostrar Tudo por aqui Para vocês Tá? Olha para vocês Verem A letra igreja Que eu Vim mostrar para vocês Daqui a pouco Mas não teve muito jeito Mas aqui nessa posição Vocês estão conhecendo Tá? Dê o seu like Canal H&M em Portugal Mostrando sempre melhor Para vocês Tá ok? Olha Fiquem com a gente Dê o seu like E No Brasil Olha aí Que a igreja A igreja Tá vendo Que bonita Tem Uma foto Do Do Papa Que faleceu Né? E Vamos ir mostrando Para vocês Aqui Olha que bonito Hoje mostrando Anjos Né? Você viu que eu parei Na estação De Anjos E Vim aqui Para mostrar para vocês Esse lugar bonito Que é aqui Em Anjos Em Lisboa Portugal Tá? Não esqueça De Dar o seu apoio Para apoiar Para assistir No vídeo Que aqui vocês conhecem O Portugal Do jeito que ele é Tá ok? Então estamos Né? Olha Para você ver Legal Essa igreja Católica Né? Vamos Mostrar Para lá Para baixo A avenida Em preto Tá vendo Legal E vocês Continuem com a gente Tá? Olha só Aqui é a igreja Aqui é a rua Que eu falei Com vocês Que é a rua De apoio Aos imigrantes Tá? Aqui Em Anjos Né? E se vocês Pararem na estação De Entendente É bem pertinho Também Da estação De Entendente Tá? Mas Se vocês pararem Em Anjos Com o Entendente Tanto faz Tudo pertinho Tá? Aqui eu também Na rua Vamos Virar Nessa Olha que legal Muito bonito Né? Canal HM Em Portugal O melhor canal Para que vocês Possam conhecer Um pouquinho Desse país Tá? Dê o seu like Nos ajude E estaremos Sempre fazendo Vídeo de qualidade Para vocês Tá ok? Olha só que legal Vamos né? Virar de volta Para que vocês Possam conhecê-lo Tá vendo? E vamos então Aqui tem Um hotel Lisbon City Hotel Né? Olha Tá vendo? Aqui fica Que legal Não estou Sendo patrocinado Pelo hotel Mas muitas vezes Você está procurando Um hotel Aqui em Anjos Né? Essa é uma boa Opção Para que vocês Possam conhecê-lo Tá ok? Vamos né? Dar mais uma volta Por aqui Para que vocês Possam né? Conhecer Esse local Que vocês Possam né? Dar o seu like Que vocês Possam né? Conhecer Um pedacinho Aqui de Lisboa Aqui em Anjos Através do nosso Canal Através do nosso Trabalho Tá? Obrigado A todos Vocês Que têm Nos ajudado Que têm Nos incentivado Que têm Nos motivado Para fazermos Esse trabalho Aqui tem uma Casa De hóspedes Estrela dos Anjos Pra da Rua dos Anjos Número 70 Tá? Olha ali Para ali Também tem Uma igreja Tá? Vamos né? Dar uma passadinha Próximo dela E vamos Que vocês Fiquem conhecendo Também Esse local Tá? Muitas vezes Eu vou falar O nome É o nome Das mesmas Rua Que eu falei No vídeo Passado Porque Aqui Os bairros Vão Colando um No outro E vocês vão Notando Vamos né? Dar uma passadinha Por aqui Para que vocês Possam conhecê-lo Tá vendo? Hoje estamos Em Anjos Em Lisboa E vocês Estar conosco E nós estamos Fazendo Esse vídeo Para vocês Olha que legal Muito legal Vamos tentar Atravessar por aqui Para que vocês Possam Conhecê-lo Aqui tem É o multibanco Olha Tá vendo que legal Mas só Vamos dar Só uma voltinha Aqui Para que vocês Possam Ver esse lugar Olha Tem uma igreja Tá vendo? Uma igreja Católica Vamos tentar Chegar mais Próximo Para que vocês Possam Pense Essa igreja Tem 250 anos Nossa Senhora Do Resgate Tá? Uma igreja Muito antiga Uma obra De arte Tá vendo? Olha que legal 250 anos Nossa Senhora Do Resgate A igreja Está em Anjos Uma igreja Católica Muito antiga E vocês Estão Conhecendo Também Esse local Vamos Continuar Mostrando Para vocês Olha Que legal Que igreja Bonita Olha Muito legal Vamos tentar Chegar Mas Estou mais Próximo Para que vocês Possam Olha só Legal Vamos aproximar Aqui Só para vocês Verem Que a igreja Tem Esse Está vendo Olha 250 anos Vamos chegar Perto Dessa obra De arte Tá vendo Que legal Nós estamos Do lado Da igreja Em frente Da igreja Tá Olha só Que legal Então vamos Continuar A nossa Caminhada E vocês Fiquem Com a gente Dê o seu like E inscreva No nosso canal Vamos Mostrando Para vocês Aqui Anjos Hoje Tá Vocês Estão No bairro Anjos Nós estamos Mostrando Para vocês Esse lugar Bonito Também Aqui Em Lisboa Portugal Dê o seu like Nos ajude No nosso canal Sentir Do traço Do Chile Missão De sentido Bairro Das Colônia É Aço Tá vendo Então vamos Mostrar Um pedacinho Daqui Para vocês Ok Tem um Bequinho Aqui Vamos Subir Aqui Para Ver O que Nós Podemos Encontrar Por aqui Enquanto Vocês Vê Aqui Que legal Canal H.E. Em Portugal Só quem Vocês Conhecem Portugal Do jeitinho Que ele É Tá vendo Olha Nós não Estamos escolhendo Nada Bonito Porque É Bonito Realmente Tá Vendo Você Não está No canal H.E.B. Em Portugal Vamos Mostrar Mais um Pouquinho Por aqui Para que Vocês Possam Terceiro Tá Vendo Ali Está A igreja Que eu Acabei De Mostrar Para Vocês Agora Tá Então Vamos Subir Por aqui Vamos Tentar Ver O que Tem Por aqui Tá Ó O nome Da rua Rua Francisco Lázaro Tá Vamos Tentar Mostrar Para Vocês Alguma Coisa Daqui Vamos Subir E Vocês Dê O seu like Se inscreva No nosso Canal E Nos Ajude A Conseguir O nosso Objetivo Tá Estamos Subindo Aqui Beco Do Borralho Tá Vendo É Um Beco Do Borralho Tá Vendo Tem Um Bequinho Aqui Legal E Vocês Nos Acompanhe Aí Dê O seu Like Canal H.E.B. Portugal Estaremos Fazendo O Melhor Víde Para Vocês Tá E Nos Acompanhe Tá Vamos Subir Nessa Rua Aqui Vamos Mostrar Para Vocês Essa Rua Para Que Eu Possa Conhecê-la Tá Vamos Para Vocês Verem Aqui Rua De Santa Bárbara Entra Vamos Ver Se Não Consegui Chegar Até O Próximo Nome Da Rua Se Você Dê O Seu Like Nos Ajude No Nosso Canal Vamos Andando Por Aqui Para Que Vocês Possam Conhecer Esse Pedaço O Nosso Canal Nosso Objetivo Não É Mostrar Só As Coisas Bonitas Mas Mostrar Como É Realmente Portugal Se Você Chegar Aqui Você Vai Ver Do Jeito Que Estão Mostrando Não Estou Selecionando Lugares Bonitos Para Mostrar Mas Estou Mostrando O Que Realmente É Sem Porta Sem Nada Ok Olha Para Vocês Virem Vamos Dar Uma Viravolta Aqui Temos Um Biquinho Aqui Vendo Que Legal Muito Bonito Né Nossa Vocês Estão Conhecendo Vários Lugares Aqui Em Portugal Vão Vontes Legal Hoje Estamos Em Anjos Essa Rua Aqui Rua Santa Barba Lato Do Pond De Bombeira Vamos Então Subir Por Aqui Vamos Ver Nesse Biquinho Que Que Nós Podemos Encontrar Aqui E Vocês Nos Acompanhem Aí Tá Vamos Subir Por Aqui Para Que Vocês Possam Conhecer Vários Lugares Aqui Em Lisboa Portugal Nós Estamos Em Anjos Né E Vocês Estão Comigo Conhecendo Vários Lugares Aqui De Lisboa Portugal Olha Só Que Legal Vemos Né Um Biquinho Por Aqui Vamos Ver Como Esse Biquinho Aqui Para Vocês Conhecerem Tá Vendo Só Tem Lugares Meio Estranho Por Aqui Vamos Dar Uma Entradinha Por Aqui Para Que Vocês Possam Conhecê-lo Tá Olha Só Que Legal Tá Vamos Voltar Então Essa Aqui É Rua Das Barracas Nós Somos De Lisboa Portugal E É Muito Bom Tê-lo Vocês Conosco Fazendo Esse Vídeo Vocês Conhecendo Vários Lugares Aqui Em Lisboa Portugal Hoje Estamos Né Em Anjos Tem Uma Fundação Aqui Fundação Infantil Ronald McDonald Tá vendo Em Portugal Tá vendo Que legal Casa Ronald McDonald Lisboa Né Ninguém Sabia Que existia Esta Fundação Mas Nada Desse Para A Família McDonald Olha Então Nós Criam Um Bazar Né Legal Por Aqui Ó Muito Legal Né Muito Bonito Vamos Né Dar Uma Passadinha Por Aqui Nesse 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 Lugar Aqui Para Que Vocês Posçam Conhecer Nessa Rua Tá ok E hoje Vocês Estão Conhecendo Né Aqui Anjos Né E vocês Estão Companhia Do seu Amigo Haroldo Melo Lembrando Eu quero Pedir A vocês Que Inscrevem No canal Da cantora Francilene Melo Né E Dê O seu Like Olha que Bonito Vamos Aproximar Aqui Tá vendo Que legal Muito Legal E vocês Fiquem Com a Gente Deu seu Like Vamos Entrando Nessa Rua Aqui E vamos Tentar Virarmos A Esquerda Né Mas Se tiver Coisa Bonita Do lado Nós Estamos Na Rua Largo Do Cabeça De Bola Vamos Cada Nome Mas É O Nome Né Vamos Andando Por Aqui E Vocês Fiquem Com A Gente Dê O Seu Like E Nos Ajuda No Nosso Canal Nosso Trabalho Para Que Possamos Fazer Vídeo De Melhores Qualidades Para Vocês Tá Ok Olha Só Largo De Cabeça De Bola Né Nome Essa Rua Tá Vendo Vê se Vocês Conseguem Enxergar Tá Vendo Tô Nem Sabendo É O Nome Da Rua Direito Mas É Assim Isso Tá Olha Pra Vocês Vão Vamos Dar Uma Voltinha Nessa Rua Aqui Para Que Vocês Possam Conhecê-la Tá E Vocês Vai Dando Like Aí E Vão Se Vendo No Nosso Canal Tá Não Esqueça De Dar Like E Nos Ajudar Tá Obrigado Pela Presença De Vocês No Nosso Canal E Fique Com A Gente Tá Que Eu Estarei Sempre Fazendo Vídeo De Qualidade Para Vocês Olha Que Legal Muito Legal Né Hoje Estamos Um Onjo Fazendo Esse Vídeo Para Vocês Tá Vamos Tendo Na Frente Vamos Tidá Virar Na Próxima Rua Para Que Possamos Né Daqui A Pouco Está Terminando O Nosso Vídeo Vídeo Tá Nos Acompanha Aí Tá E Dê Seu Like E Nos Ajude Canal HM Portugal O Melhor Canal Para Vocês Conhecerem Um Pouquinho De Portugal Vamos 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 Levar Uma Voltinha Por Aqui E Vocês Fiquem Com A Gente Tá Canal HM Portugal Melhor Canal Para Vocês Conhecerem Um Pouquinho De Lisboa Portugal Dê O Seu Like Inscreva No Nosso Canal Hoje Estamos Em Anjos Mostrando Para Vocês Aqui Um Pouquinho De Portugal Vocês Fiquem Com A Gente Tá Vamos Chegar Até Aqui Vamos Voltar Porque É Um Pouquinho Longo A rua Não Vamos Acabar Entrando Em Outro Bairro Tá Então Vamos Voltar Tá Vocês Fiquem Com A Gente Dê O Seu Like E Nos Ajude O Canal HM Portugal Melhor Canal Para Que Vocês Possa Conhecer Um Pouquinho De Lisboa Portugal Então Vamos Virar A Próxima Rua Tá E Vocês Fiquem Com A Gente É Nós Estamos Mostrando Vídeo De Qualidade Para Vocês Tá Que Legal Então Vamos Andando Por Aqui Tá Hoje Lembrando Que Vocês Estão Em Anjos Tá Aqui É Uma Igreja Tá Exército Da Salvação Algumas Eu vou Mostrar Vocês Aqui É Igreja Quem Gosta Dessa Igreja Exército Da Salvação Nessa Rua Tá E Vocês Fiquem Com A Gente Deem Seu Like Inscrever No Nosso Canal Vamos Volcando Por Aqui Não Vamos Até O Final Porque Nós Ia Acabar Entrando No Outro Bairro Que Eu Mostrei Para Vocês No Vídeo Passado Então Vamos Continuar Andando Por Aqui Hoje Lembrando Que Nós Estamos Em Anjo Eu Já Mostrei Lá O Lugar Que Fica O Apur Os Migrantes Já Mostrei A Igreja Católica Que Sabe Agora Onde Que É Já O Vídeo Subiu Para Alguma Coisa Para Vocês Tá Então Vamos Descendo Por Aqui Hoje Estamos Em Anjos E Vocês Estão Conhecendo Mais Um Pedacinho Aqui De Lisboa Portugal Vamos Tentar Virarmos Passar Para Outro Lado Da Avenida Para Que Vocês Possam Conhecer Um Pou Que Lá Do Outro Lado Também Tá Vamos Descendo Aqui Tá Não Não Se Se O Vídeo Tá Ficando Bom Porque Tá Um Pouquinho Escuro Né Mas Vocês Estão Conhecendo Né Esse Lugar Bonito Aqui Que É Anjos Também É Um Lugar Muito Bonito Né Tem Os Lugares Mais Marcantes E Tem Um Lugar Mais Simples Mas O Meu Objetivo É Isso Mesmo É Mostrar Para Você Portugal Do Jeito Que Ele É Sem Escolher Lugares Bonito E Eu Quero Mostrar Do Jeito Vier Para Quando Vocês Vieram Aqui Quando Deus Abrir As Portas Para Vocês Vieram Aqui Vocês Realmente Vão Ver Portugal Do Jeito Que Realmente Ele É Tá Para Para Vocês Verem A rua Na Samorinha Mesmo Legal E Vocês Fiquem Com A Gente Tá Vamos Não Vamos Dar Uma Passadinha Por Aqui E Vocês Nos Acompanhem Aí Tá Não Esqueçam Deu Seu Like E Nos Ajuda Hoje Estamos Em Anjo E Estou Mostrando Para Vocês Lugar Hoje Para Que Vocês Possam Conhecê-lo Tá Vamos Chegar Aqui Vocês Vão Ver Do jeito Que Vocês Estão Vendo Aqui No Vídeo Eu Quero Ir Lá No Anjo Quero Conhecer O Anjo Lá O Arul Me Mostrou Como É Lá E Eu Quero Ver Ser Realmente Daquele jeito Vocês Vão Ver Que Estão Mostrando O Real Para Vocês Tá Desde Já Quero Pedir Vocês Também Que Visite O Canal Da Cantora Francelene Melo E Dê Um Like Lá E Ajuda Ela Inscreve O Canal Dela Muitos Louvores E Adoração A Deus Muito Bom Canal Dela E Também Visite O Canal Do Taylon Checo Lá Vou Eu Tá Um Ótimo Canal Ótimos Vídeo Que Eu Tive Postado Lá Ele Fala De Futebol Fala Da Cidade E Tem Previsão De Melhorar Cada Dia Mais E Vocês Fiquem Aí Com A Gente Ótimo Nós Acabamos Passando Essa Runa Falcão Na Cama E Você Dê O Seu Like E Inscreva Nosso Canal Tá Olha Que Bonito Muito Legal Então Vamos Continuar Andando Por Aqui Mostrando Para Vocês E Vocês Fiquem Com A Gente Dê Seu Like E Nos Ajude Vamos Mostrar Para Vocês Aqui Legal Muito Legal Ali Na Fenda Vamos Virar A Rua Onde Está E Até Do Outro Lado De Anjos Para Que Vocês Possa Conhecer Ele Olha Só Muito Capitular Esse Lugar Tá Vendo Que Legal Muito Legal Fique Com A Gente Dê O Seu Like E Nos Ajude Então Vamos Andando Por Aqui E Vocês Fiquem Com A Gente Dê O Seu Like Tá Canal HM Em Portugal Melhor Canal Para Que Vocês Possa Conhecer Vários Lugares Aqui Em Lisboa Portugal Então Vamos Andando Por Aqui E Você Nos Acompanha Aí Tá Muito Bom Né Feliz Trabalho Para Vocês Obrigado Pelo Apoio Obrigado A todos Vocês Que Estão Se Se Inscrever No Canal Que Está Nos Ajudando Que Está Nos Apoi E Nós Cada Dia Mais Estamos Mais Motivados Mais Incentivados A Fazermos Vídeo Para Vocês Tá Obrigado De todo Coração A todos Vocês Que Já Se Inscreveram No Nosso Canal E Vídeo A Rua Passo Da Rainha Não sei Se Vocês Conseguem Enxergar Aí Vamos Mostrar Para Onde Nós Passamos Agora Ok E Você Dê Aí O Seu Like Tá Legal Muito Bonito Né Muito Legal E Vamos Para Tá Vendo Ó Ter Sentido Né É Uma Desse Lugar Também Já Mostrei Para Vocês Em Outros Vídeo Que Vocês Possam Né Ver Depois Tá Vamos Passar Por Aqui Já Vamos Descendo E Dizendo Legal Aqui Ó Muito Legal Tá Né Ó Que Legal Esse Lugar Aqui Ó Rua Campo Dos Martes Da Pato Aqui Tá Vendo Ó Legal Vamos Virar Talvez Você Depois Pode Né Ver Um Pedacinho Nesse Lugar Assim Né No Próximo Bairro Porque Muitas vezes São colados Os lugares Muitas vezes Eu passo Um pouquinho Né Do lugar Mas Nosso Trabalho Nosso Inviso São Sempre Seguido Né E Estamos Sempre Né Acompanhando Os lugares Tá Ok Olha Pra vocês Verem Que bonito Olha só Legal Campo Dos Martes E Capaz O Lombo Essa Rua Tá Legal Muito Legal Né Então Uma Quadra De Se for Olhar Um Pouquinho Aqui Pode Ser Colado Com Intendentes Né Mas Nós Vamos Né Vamos Passar Aqui Uma Rata Porque Sinal Não Estava Nem Aberto Para Minha Pode Ganhar Tempo E Vocês Nos Acompanham Tá Que A Minha Intenção Hoje Não É Mostrar Para Vocês É O Entender Você É O Próximo Nosso Próximo Barre Que Nós Estaremos Mostrando Para Vocês Hoje Nossa Intenção É Mostrar Antes Mas É Tudo Colado Talvez Eu Dos Lugares Que Não Não Sei O Que Eu Estava Minha Intenção De Mostrar Para Vocês Hoje Né Aqui É Rua Largo Do Mitelo Tá Vendo Não Não Vocês Conseguem Enxergar Tá Vendo Se Vocês Fiquem Com A Gente Deixem Like Canal HM Em Portugal O Melhor Canal Para Que Vocês Possam Conhecerem Os Lugares Aqui Em Lisboa Portugal Tá Então Vamos Dar Uma Passadinha Por Aqui Porque Se não Nós Passamos Muito Do Nosso Lugar Planejado E Eu Quero Mostrar Para Vocês Hoje É Anjo Né E Muitas Vendo Nós Estamos No Intendentes Porque É Tudo Colado Mas Depois Eu Continuo Mostrando Do Outro Bairro Próximo Ok Vamos Tentar Atravessar Por Aqui Para Que Eu Posso Mostrar Para Vocês Aquele Lugar De Lá Outro Lá Da Rua Aqui Tem Uma Praça Tá Vendo Legal E Vocês Fiquem Com A Gente Tá Olha Só Que Bonito Olha Muito Legal Né Vamos Tentar Mostrar Para Vocês Essa Praça Bonita Aqui Olha Muito Legal Você Não Esquece Deixem Seu Like Aí Inscreva No Nos Canal E Nos Ajuda Que Praça Muito Bonita Vou Mostrar A Vocês Olha Olha Só Que Legal Legal Vamos Dar Uma Vão Pera Para Que Vocês Possam Pegar Esse Lá Bonito Vamos Mostrar A Vocês Por Aqui E Vocês A Companhe Nosso Canal E Desse Like Nos Ajude Tá Eu Estava Sempre Mostrando Vídeo Para Vocês Para Que Vocês Possam Conhecer Esses Lugares Bonitos Aqui Lisboa Portugal Olha Para Vocês Verem No Que Nós Passamos Agora Olha Só Aquela Bonita Que Estava Mostrando Para Vocês Olha Que Aparece Bonita Vamos Mostrar Um Pedacinho Essa Rua Aqui Tá Vendo Olha E Vocês Fiquem Com A Gente Tá Muito Legal Vocês Estão Legal Bonito Tá Vendo Olha Rua Cato Do Más Tá Vocês Estão Conhecendo Aqui Olha Vendo Que Legal Canal HM Portugal O Melhor Canal Para Que Vocês Possa Conhecê-lo Portugal Tá Vendo Bonito Então Vamos Dar Uma Voltinha Nessa Rua Aqui Vocês Admiram O Nome Da Rua Aí Tá Vendo A Placa A Não Não Se Vocês Vão Conse Viver Tá Mas Eu Quero Só Mostrar Vocês Aqui Porque Talvez Faz Parte Também Do Intendente Né Mas Vamos Mostrar Pra Vendo Legal Então Eu Vou Tenar Eu Vou Passar Por Essa Rua Aqui Depois Vou Virar Na Outra Rua E Vou Tentar Voltar E Passar Pro Outro Lário Para Que Você Possa Conhecer Tá Porque Talvez Estes Entrando Um Pedaço Do Intendente Né Mas A Min Intenção Hoje Quero Mostrar Pra Vocês Anjos Né E No Próximo Vídeo Eu Vou Continuar Mostrando De Intendente Para Frente Tá Ok Fiquem Com A Gente Canal HM Em Portugal Melhor Canal Para Vocês Tá Obrigado Pelo Apoio Obrigado Por Todos Vocês Que Estão Nos Acompanhando E Que Deus Possa Dar Muita Vida E Saúde E Um Dia Possa Dar Oportunidade Para Que Você Essa Rua Vamos Passar Aqui E Vamos Tentar Voltar Para Que Não Ficamos Muitos No Intendente E A Minha Intenção Hoje É Mostrar Pra Vocês O Intendente Mas Como É Muito Colado O Intendente Acaba Nós Passamos Um Pouquinho De Lugar Mas É Bom Que Vocês Estão Conhecendo De Uma Vez O Intendente E Um Pouquinho E Anjos Que Eu Quero Mostrar A Vocês Antes Hoje Ok Agora Nós Vamos Estão Conhecendo Aqui Tá Vendo Olha Que Legal Rua Conselheiro Abantes Pedruso Tá Vendo Médico Tá Vendo Capturar Onde Nós Passamos Acabou Não Esquecendo De Mostrar Para Vocês Tá Vendo Olha Que Em Portugal Fazendo O Melhor Para Vocês Tá Então Vamos Continuar Andando Por Aqui E Vamos Virar A Direita E Depois Viramos A Esquerda E Vamos Assim Sucessivamente Tá Ok Muito Legal Fica Com A Gente Dê O Seu Like E Nos Ajude Vamos Passando Por Aqui Muito Legal Né Ó Aqui Tem Escola Básica Tá Vendo Escola Básica Deliz Boa Tá Vendo Vamos Né Andando Por Aqui Aí Vocês Fiquem Comigo Aí E Dê Seu Like Ali Tem Uma Paragem De Auto Carro E É O Ônibus No No Brasil Tá Vocês Vão Nos Acompanhando Aí E Olhando Tá Vendo Olha Só Outra Outra Rua Aqui Tá Vendo Vocês Estão Conhecendo Rua Nova Do Desterro É Isso A Dificuldade Rua Nova Do Desterro Fique Cuidado Tá Ali É Você Continua Com A Gente Vamos Né Vou Estar Mostrando Para Vocês Você Dê O Seu Like Nos Ajude Vamos Mostrando Para Vocês Aqui Canal HM Portugal Melhor Canal Tem Um Apartamento Ali Para Vender Tá Não Tá Muito Bonito Não Muita vez Não É Muito Barato Também Olha lá 20 96 72 28 Tá O Número Do Telefone Tá Vendo Olha Para Para Vocês Verem Onde Nós Tavamos Passar Agora Tá Vocês Fiquem Com A Gente Dê Seu Like Canal HM Portugal Tá Obrigado Pela Companhia De Vocês Tá E Vamos Continuar Fazendo Vídeo Para Vocês Olha Vamos Andando Por Aqui Você Vai Nos Acompanhando Tá Você Vai Dando Seu Like Se Escrevendo Nosso Canal Nós Vamos Mostrando Vídeo Para Vocês Vídeo Bonito E Legal Aqui Em Lisboa Portugal Muito Legal Mostrar Para Vocês Esse Lugar Aqui Em Portugal Hoje Estamos Em Anjo Mas Muitas Vídeo Entramos Em Entendente Fazemos Aquela Bagunça Fazemos Aquela Festa Mas Vamos Mostrando Por Aqui Para Vocês Vamos Dar Por Aqui Vocês Fiquem Com A Gente Dê O Seu Like E Nos Ajude Vamos Virar Por Aqui Tá Vamos Estou Mostrando Para Vocês Aqui Legal Olha Para Vocês Vê É O Problema Rua 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 Desterro E Rua De São Lázaro Essa Rua Aqui É Rua De São Lázaro Essa Rua Desterro Tá Lázaro Vamos Mostrando Vocês Tá Vendo Aqui Legal Estão Em Portugal Vamos Lé Passar Por Aqui Ó Tá Vendo Ó Eu já passei bastante de anjo Tá vendo que tá mostrando que anjo é pra lá Então nós vamos virar na outra rua que não está mostrando anjo né E Aqui É Já é intendente né Mas É Que é lá do Inhães Mas Como não teve jeito de mostrar só lá Eu virei de uma rua que Né Que não Aí Por isso que Não é bom que você já fique conhecendo Aqui é um hospital Clínica de atendimento Tá vendo Aqui tem um hospital Hospital Sou Zé Servista Tá andando pra ali a direita Aí vocês fiquem aí com a gente Vamos continuar Andando e mostrando pra vocês aqui Tá 760 Gomes Dei Né Ó Não sei se vocês conseguirem ver Que ele fica piscando Quando Né Passa Né Olha que legal Que bonito Olha Muito bonito Tá Vou mostrar pro capital Pra vocês Que coisas nós vimos agora Olha Muito legal né Não esqueça Deu seu like Inscreva no nosso canal Eu estaremos sempre fazendo vídeo De qualidade Para vocês Tá ok Então vamos Andando por aqui Depois nós vamos voltar Tem Já não Vou voltar aqui Que eu não sei bem O que que é Tá Mas pra nossa vida Não ficar Temos aqui O sindicato Dos trabalhadores Do município de Lisboa Tá vendo Vocês fiquem aí Com a gente E dê o seu like Tá Vamos né Andando por aqui Vamos Desenvolver Uma outra rua Pra nós virarmos Tá E vocês Fiquem aí Com a gente Olha só Legal né Vocês Andando essa volta Comigo E eu mostrando Pra vocês aqui Um pedacinho De De Anjos E um pedacinho De Entendente Que estamos Aqui já Acho que aqui faz parte Do Entendente Que é colado Né No E Anjos Né Mas Outro dia eu vou Mostrar realmente O Entendente Pra vocês Minha intenção hoje É mostrar Anjos Pra vocês E eu acabei entrando Um pouquinho Numa rua aqui Que sai aqui No Entendente Tá Mas vamos continuar Mostrando pra vocês Esse trabalho Pescadinha Da porta do carro Tá vendo Pescadinha Da porta do carro O nome Dessa escadinha Aqui da rua Ela tem ali Tem um apartamento Que está vendendo É 211 642 063 É É Vocês Continuam com a gente Tá vendo Rua de São Lázaro Nós estamos Na rua de São Lázaro Vamos andar descendo Aqui E vamos voltar Outra vez Para O Anjo Né Porque Eu saí De uma rua Aqui Que acaba Unindo Com o Entendente Porque É Não tem como A gente controlar E vamos andando E mostrando pra vocês Tá Aí fica aí Com a gente Tá Canal HM Portugal O melhor canal Para que vocês Possam conhecer Um pouquinho De Portugal Tá E Que legal Lá em cima Eu tenho um palácio Tá Aqui no próximo vídeo Eu vou tentar Chegar mais ou menos Próximo desse palácio Para que possamos Ver ele de perto Né Esse Palácio Está em tendente Né Mas como eu estou mostrando O Anjo Hoje nós não vamos ver O Palácio Tá Vamos ver Se você conseguir Ver um pouquinho Lá de cima Dá Vendo Olha Aí Nós não conseguimos Olha A nossa intenção É voltarmos E mostrar Anjo Anjo Para vocês Tá Vendo Legal Porque aqui Já é Entendente Mas eu não vou mostrar Para vocês Hoje Entendente Vocês vão Passar Na vontade Tá E você Dê o seu like Aí Escreva No nosso canal E nos ajude Tá Então vamos Né Voltar Por aqui Dá Vendo Que vocês Fiquem Com Com A gente Né E Dê o seu like E Nos ajude Olha Só Para vocês Gabitar Um pouquinho Tá Vendo Depois Vamos Seguir Tá Vendo Daqui Para Lá Tá Vendo Legal Que legal Legal Né Que vocês Fiquem Com a gente Tá E vamos Mostrando Para vocês Vamos Tentar Legal Vamos Voltar Até Na estação Porque Como eu Diz Para vocês Não Quero Mostrar Para vocês Hoje Né A O intendente Quero mostrar Para vocês Antes E vamos Voltar Para nós Conseguirmos Né Vocês Verem Do jeito Que realmente É Por aqui Olha Olha só Legal Vocês Fiquem Com a gente Dê o seu like E Nos ajude Tá Vamos Subindo Aqui Mostrando Para vocês Ao contrário E você Dê o seu like E nos Ajudem No nosso Canal Vamos Lá Fiquem com a gente Né Nos acompanhem No nosso Canal Olha só Que legal Vamos Chegar Tentar Chegar Até Na estação De Anjos Novamente E vamos Vamos Se Nós Conseguimos Mostrar Para vocês Um Pouquinho Do Outro Lado Tá E Vocês Fiquem Com a gente Dê o seu like E nos Ajude Olha só Vamos Subir Aqui Na Avenida E Depois No próximo Vídeo Eu Vou Começar Lá Daquela Praça Tá Para Que Vocês Possam Ver Onde É A Capital Que Vocês Já Conseguiram Ver Da Rua Vamos Virar A Cama Para Trás Para Que Vocês Possam Rever Que Vocês Virem Olha Legal Né Então Vamos Lá Vamos Andando Por Aqui Vamos Ver Se Conseguimos Chegar A Hoje Tá Um Pouquinho Frio Né E O Tem Também Escuro Não Sei Se Vai Ficar Muito Boa Tá Mas O Importante Nós Estamos Fazendo Com O Máximo Carinho Né Para Vocês E Vocês Deixem O Like Inscre Nosso Canal Uma Loja Que Legal Que Legal Que Escaça São Bonito Outro Dia Quero Vim Aqui Dar Uma Olhadinha Por Aqui Aqui é onde tiver mais visto. Legal, ó. Vamos nadando por aqui. Vamos tentar chegar até a estação, né? Novamente de anjos. E vocês vão conhecendo aqui, essa avenida. Tá vendo, ó. Legal. Muito legal, né, vocês conhecendo aqui. Aqui é Lisboa, Portugal. Aqui é um milho de peixe, tá vendo? Esse peixe tá em tendente, né? Mas eu sei que nós passamos do local, mas... É assim mesmo, né? Que nós estamos seguindo, né? E vocês vão sempre comer no lugar que vocês... Já viram no outro vídeo porque nós estamos continuando em estação. No metro é estação, tá? Olha que legal. Aqui tem o supermercado Continente. Eles não estão patrocinando a gente, mas... Mostrando que é um dos principais supermercados aqui de Lisboa, tá? Olha só. Legal. Bonito, tá vendo? Dê o seu like e se inscreve aí no nosso canal. Então, você está já mostrando lugares bonitos para vocês. Olha isso. Olha que legal. Muito legal, né? Vê que legal. Muito legal, né, você está conhecendo aqui Lisboa, tá? Vamos ver que o sinal está aberto. Nós vamos continuar mostrando para vocês os lugares aqui em Lisboa, né? Vamos ver que legal. Rua nova do desterro, né? Essa rua aqui, continua aquela rua que eu falei com vocês, Guilhermeias. Está vendo, ele está vendendo, está vendo? Olha que legal. Não esqueçam, dê o like, inscreva-se no canal HM em Portugal. Nós estamos sempre fazendo o melhor vídeo para vocês, tá? Olha que bonita, está vendo? Paisagem bonita. Que legal. Vocês estão em Lisboa, Portugal. Hoje eu mostrando para vocês, anjo. E estou mostrando para vocês um pedacinho do... Entendem-se, nós saímos na rua aqui, que nós vamos continuar depois mostrando para vocês, tá? Então, legal. Vamos nessa. Então, chegamos até a estação. Fiquem com amigos, tá? E vamos lá mostrando para vocês esse lugar bonito aqui em Lisboa, Portugal. Essa avenida é a Avenida Almirante Reis, tá? Aqui em Portugal, em Lisboa, tá? A avenida principal, essa avenida, né? Pega vários lugares aqui em Portugal. Vamos. Vamos finalizar para vocês, tá? Fiquem com a gente, né? Dê aí o seu like e nos assiste. Fiquem com a gente. Olha, olha. Muito bonito, né? Muito legal. Vamos finalizar para vocês. Está o canal H&M em Portugal, o melhor canal para que vocês possam conhecer um pouquinho de Lisboa, Portugal. Vamos, né? Mostrando por aqui. E eu quero, né, combinar com vocês, no próximo vídeo, né? Eu vou começar mostrando um pouquinho do outro lado lá, para que vocês, como eu cheguei um pouquinho no Intendentes, e eu quero também, né, começar lá por trás, para que vocês se, né, conheçam também aqui no outro lado direito, no outro lado da rua, né? Porque ficam muito longos os vídeos, né? Mas para conhecer os lugares não pode ser um vídeo tão curto, né? Porque ninguém consegue mostrar um vídeo para a pessoa, uns 5 minutos, uns 10 minutos, mostrando um bairro, né, completo para a pessoa, né? Olha, então, vamos, né, mostrar você aqui, está vendo? Olha que legal. Olha só que legal, vamos mostrar só um pouquinho por aqui. Tá vendo que legal? Essa rua aqui, ó, Rua Anterro de Quintal. Rua Anterro de Quintal, tá vendo? Será que vocês conseguem chegar, né, no lugar? Vamos lá mostrando a vocês, tá? Vamos lá andando para que o vídeo não venha, ficar tão longo. É um lugar muito bonito, né, que dá vontade de ficar mostrando o tempo todo, mas senão o vídeo fica muito longo, né? E no próximo vídeo nós estaremos mostrando mais lugares bonitos aqui de Lisboa, Portugal. Tá? Olha para vocês verem. Vamos. Andando por aqui, tá? Olha só. Tem muitos lugares bonitos, né? Só que não dá tempo, porque a gente vai mostrar tudo para vocês. Olha só. Vamos, né, que é aquele lugar que nós passamos lá agora, olha. Aquele lugar maravilhoso, olha. Aquele lugar lindo aqui, tá vendo? Vamos, né, andando e vamos mostrar mais um pouquinho para vocês. Daqui a pouco vamos ficar na estação, meu, de anjos, né? E ainda vamos parar de mostrarmos para vocês, tá vendo? Olha que legal. Vocês estão em Lisboa, no canal H&M, em Portugal, e estou sempre mostrando lugares bonitos para vocês, tá? Olha só. Que legal, né? Legal, muito legal. Vamos, né, passar por aqui. Vou chamar de anjos para vocês. Daqui a pouco nós chegamos na estação de Anjos, ali nós terminamos o nosso vídeo hoje. E eu prometo que no próximo vídeo, talvez, eu vou começar em Anjos, talvez não vou passar na parte de trás, para que vocês possam conhecer, e continuar andando aqui, até na próxima estação, né? Para que vocês possam conhecer melhor esse lugar, né? É o que eu estou mostrando para vocês hoje. Anjos, né, Anjos, e também aproveitei e mostrei, acabei mostrando para vocês um pedaço de intendente aqui em Lisboa, Portugal. Ela está na loja muito boa. Aqui tudo, quatro, mobília, tá vendo? Depois eu quero vir nessa loja, né, que vende muitos eletrônicos, né? E eu gosto de ver esses negócios, né? Mas hoje, é legal aqui. Muito legal. Vocês que estão vendo o vídeo, estão vendendo um apartamento aqui, ó, tá vendo? Se vocês interessarem, ó, vocês que estão querendo vir morar em Portugal, né? Eles não estão nos patrocinando, não mais... Quando eu vejo a pessoa, eu estou procurando casas, né? Tá vendo aqui, até a estação do intendente, olha lá. Tá vendo? A estação do intendente. Mas vamos tentar chegar até a estação de Anjos, tá vendo? Vamos, né, caminhar por aqui. Porque eu acabei mostrando para vocês um pedaço bem bom do intendente. E depois eu vou continuar mostrando, né, do intendente para lá, tá? E eu quero, na próxima vez, eu vou descer. E vou passar, né, mostrar mais coisas do intendente do outro lado da rua, tá ok? Vamos, né, mostrar qual é para vocês verem. Lá do outro lado também tem muitos lugares bonitos, muitas coisas bonitas, tá vendo? E... Olha para vocês verem. Que lugar maravilhoso, tá? Mas hoje nós vamos, né, ficar por aqui. Vamos só ver, né, esses lugares aqui mesmo, tá? Olha, porque é muito grande, né, não dá para a gente mostrarmos tudo, né? Olha só, vamos, né, para descer aqui, porque o edadacinal está aberto para nós, tá? Olha só que legal. Olha que bonito, olha. É o lugar mais lindo, tá vendo? Legal. Nortel em tecilhos hoteleiros, né? Olha só para vocês verem. Outro lado também tem muitas coisas bonitas, né, e... Só que não temos tempo para mostrarmos, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? E... O que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Depois eu vou continuar mostrando para vocês do intendente, tá? No próximo vídeo. Olha que legal. Aqui ainda é a estação do intendente, você ainda, tá vendo? Aqui é a estação do intendente, mas nós vamos, né... Eu quero chegar até em Anjo para que vocês possam... Para terminar o vídeo, no próximo vídeo eu vou começar... Né, do... Do outro lado, né, da... Olha só que bonito, olha. Olha que legal. O cartão postal, muito lindo, olha que legal. Muito bom, né, vê-lo, tá vendo? Olha que legal. Muito bonito, né? Sem mais. Tá? Muito legal, né? Mas vamos continuar... Lembrando aqui, vamos chegar até a estação, tá? E ali vamos terminar o nosso vídeo, tá? Porque é muito grande, muito bonito o lugar. E eu que moro aqui, eu fico empolgado, né? Imagino vocês, né, que estão longe, vendo... Né, esse vídeo. Olha só. Que coisa mais linda, olha. Um dia eu quero, né, encontrar com vocês aqui, tá? Vendo esse local bonito, tá vendo? Olha. Olha só, que lindo, tá? Olha só pra vocês verem. Olha que lindo. Vocês estão em Portugal, né? Em Lisboa, Portugal, tá? Olha só. Vamos captar aqui o que vocês viram, tá vendo? Olha só. Que lindo, né? Olha só que bonito, olha. Olha só que lindo, né? Muito bonito, tá vendo? Que país maravilhoso, que lindo, né? Muito lindo. Se você não esqueceu o seu like, né? E fica aí com a gente, tá? Eu estou sempre fazendo vídeo de qualidade para vocês, tá? Então vamos nadando, vamos terminar o nosso vídeo, né? E no próximo vídeo nós vamos mostrar um pedacinho lá do outro lado da rua, para vocês lá da parte de trás, porque não tem como mostrar tudo, né? Essa beleza aqui de Lisboa, Portugal, para vocês, tá? Olha só, eu acho que a gente merece, né? O like, né? E merece, né? Vocês comentar sobre esse lugar que vocês viram hoje, né? Um lugar muito maravilhoso, tá? Então vamos, né? Parar por aqui, tá vendo? Chegamos, né? Estão chegando na estação onde nós planejamos, né? Voltar, tá? Olha para vocês verem. Olha só. Legal, né? Muito legal. E você, né? Fica aí com a gente, dê o seu like. Eu acho que a gente merece um like hoje, né? Porque nós mostramos coisas maravilhosas para vocês hoje. E você dê o seu like aí e nos ajude, tá? Vamos tentar chegar até o lugar onde nós iniciamos o nosso vídeo, né? E... Tá vendo, ó? A igreja que eu mostrei para vocês naquela hora, tá? E... Vamos terminar o vídeo, tá? É muito legal. Como vocês viram hoje no lado da rua, nós vamos mostrar para vocês o outro lado, tá? Vamos já chegar ali, posto da estação do metro. Lembrando, né? Que aqui é a rua que vocês, né? Vão na... E daqui a pouco estaremos terminando o nosso vídeo, tá? Olha só. Que legal, né? Muito... Muito bonito, né? Vocês estão aí no nosso canal, tá vendo, ó? Muito legal. Vamos caminhando aqui. E vocês estão conhecendo os lugares maravilhosos aqui em Portugal. Aqui tem um hotel, tá vendo, ó? Vocês vão fazer reserva aqui nesse hotel. Tá vendo, olha? Tem esse hotel, tá vendo que legal? Né? Nessa avenida maravilhosa, né? E vocês estão conhecendo o nosso lugar hoje, né? No próximo vídeo, eu vou tentar mostrar, né? O outro lado, porque... Aqui é muito grande, aqui é quase próximo do centro da cidade, olha. Legal. A minha intenção não é só mostrar as coisas bonitas, mas é mostrar as coisas real que temos aqui em Lisboa, Portugal, para que vocês fiquem conhecendo. Porque aqui não é só beleza, mas... Tem muitas coisas, né? Que vocês precisam ver. Quando vocês virem aqui, vocês vão falar. Nossa, o Aronso, você só coisa bonita e não mostrou as coisas feias. Eu procurei mostrar o mais que eu pude para vocês hoje, tá? E lembrando, dê o seu like, inscreva no nosso canal, tá? E nos ajude aí. Obrigado pelo apoio de vocês. Tá? Aqui eu tenho um hotel também aqui, ó. Tá vendo? Um hotel. Sete Colinas, tá? E... Você fica conosco, tá? Então, gente, eu vou terminar o nosso vídeo por aqui, tá? Aqui eu só mostro para vocês lá, Avenida. Onde nós mostramos a felicidade, tá? No vídeo passado, tá? E olha para vocês verem. Só para captar mais um pouquinho que vocês conheceram. Tá, olha. Muito legal, né? Muito legal. E vamos terminar por aqui. Olha. Vocês conheceram, tá? Então, aqui nós estamos na estação de anjo, onde nós começamos o nosso vídeo, tá? Então, vamos, né? Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Então, tá? Um abraço a todos vocês, né? Não esqueça de visitar o canal da cantora Francilene Melo, né? Não esqueça de visitar o canal Lá Vou Eu com o Taylon Jackson. E não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Lembrando que no próximo vídeo estaremos mostrando, né? Entendente para vocês, tá ok? Um abraço a todos, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Fique com a gente. Obrigado a todos vocês que estão nos dando apoio, que estão nos ajudando, tá? E é isso aí, tá? Então, vamos terminar o nosso vídeo aqui na entrada de estação de anjos, tá vendo? E não vou mostrar bem porque está escuro, né? E eu quero só parar aqui para que vocês fiquem sabendo que nós paramos em anjos, tá? Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Muito obrigado por tudo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.